Boa noite, queridos irmãos, no final desta quinta-feira. Vamos entregar nas mãos de Deus esse dia que vivemos, nos confiando totalmente a Ele. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucati, para aprofundar a nossa fé. Yucati número 40 Quem, na sua necessidade, chama por Deus, acredita na sua onipotência. Deus criou o mundo do nada. Ele é o Senhor da história. Ele conduz todas as coisas e pode tudo. É um mistério como ele exerce livremente a sua onipotência. Não raramente se pergunta, então, onde está Deus? Ele nos diz através do profeta Isaías, A onipotência de Deus revela-se frequentemente quando as pessoas não esperam mais nada dela. A impotência da sexta-feira santa foi o pressuposto para a ressurreição. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos. Onde os meus pés tocarem? Onde minhas mãos podem alcançar minha visão, meus pensamentos, Aonde o meu coração chegaram? Aonde o meu coração chegar, em cada som das minhas palavras, Em cada gesto em cada gesto em mim, em cada gesto em mim, em meu respirar, Todo meu ser, meu sentimento, aonde o meu coração chegaram? Na intimidade do meu quarto, em meio à multidão, No meu sofrimento, na alegria ou em qualquer situação, Eu farei para a glória do Teu nome, Meu Senhor, eu Te honrarei. Pai, fui criado pra Te adorar Sobre todas as coisas Te amar Minha força é buscar Teu querer Voz que clama em meu peito Dá-me ser mais santo a cada instante, Pra que minha vida cumpram-se Tuas promessas Dá-me realizar o bem ao próximo e não esperar ser correspondido Dá-me ser palavra encarnada, pra que todos leiam em mim Teu testemunho, meu Pai Dá-me ser mais santo a cada instante, Dá-me ser mais santo a cada instante, Pra que minha vida cumpram-se Tuas promessas Dá-me realizar o bem ao próximo e não esperar ser correspondido Dá-me ser palavra encarnada, pra que todos leiam em mim Teu testemunho, meu Pai Pai Pai, fui criado pra Te adorar Sobre todas as coisas Te amar Pai Minha força é buscar Teu querer Voz que clama em meu peito Dá-me ser mais santo a cada instante, Pra que minha vida cumpram-se Tuas promessas Dá-me realizar o bem ao próximo e não esperar ser correspondido Dá-me ser palavra encarnada, pra que todos leiam em mim Teu testemunho, meu Pai Dá-me ser mais santo a cada instante, pra que minha vida cumpram-se Tuas promessas Dá-me realizar o bem ao próximo e não esperar ser correspondido Dá-me ser palavra encarnada, pra que todos leiam em mim Teu testemunho, meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai Legenda Adriana Zanotto